O pastel de Chaves foi o centro das atenções no concurso de pastel xixi gel, a grande novidade da segunda edição do Sabores de Chaves. A autarquia flaviense desafiou as empresas locais a produzirem um pastel de grandes dimensões e o repto foi aceite. Os produtores vêem na realização deste tipo de iniciativas uma oportunidade para divulgarem o seu trabalho e os seus produtos e simultaneamente estimularem a economia local. É a segunda edição, é uma edição que cresceu em relação ao ano anterior, os produtores estão orgulhosos, sentem orgulho em poder divulgar o seu produto e esta participação, este miminho do concurso acaba a ser por isso mesmo, para que eles façam cada vez melhor e possam divulgar as suas empresas naquilo que é a nossa região e a nível nacional também. Acho uma boa ideia para as empresas de Chaves divulgar um produto que está em exceção, cada vez que está-se a vender mais para as seis Chaves, é bom. E quando a concorrência é saudável, foi aquilo que eu disse há bocadinho, se nós inovamos, a concorrência inova, é muito bom para a nossa cidade, para largar as empresas. É uma forma de fazer com que o próprio Flaviense se orgulhe daquilo que é o nosso produto. É mais uma chamada a atenção, perceber que o nosso pastel é reconhecido em todo o país, que está prestes a ser defendido através de uma indicação geográfica protegida que Bruxelas vai dar-nos e como tal temos que apostar neste produto, apostar na sua divulgação contra as imitações e contra aquilo que é fraude do dia a dia nos pastéis de Chaves. A inovação é um dos fatores-chave para o sucesso dos produtos e esse reconhecimento vem com a participação em eventos nacionais e internacionais. Porque os produtos Carina é uma empresa que tem ido a várias feiras internacionais e a nível nacional, nunca participou numa da nossa terra e acho que é a altura de mostrar novidades que nós temos, além dos pastéis de Chaves, outros produtos temos, os pastéis de rissóis, chocolate e por aí, outras novidades. E é sempre bom mostrar à empresa ao pessoal da nossa terra. A marca Sabores de Chaves tem vindo a ganhar cada vez mais importância através das diferentes feiras que se vão realizando ao longo de todo o ano. Uma forma de divulgar e promover aquilo que de melhor se produz no Conselho Flaviense. A nossa intenção, esta já é a terceira edição dos sabores durante este ano, é os sabores de Chaves, feira do pastel, já tivemos a do fular e a do fumeiro, como vocês sabem. E realmente esta é mais uma forma de, durante esta época que somos tão visitados do ano, temos uma população realmente crescente nesta época, que nos permite uma maior difusão, uma maior diversidade. O resto dos produtos são complementares. Nós não podemos, nos sabores de Chaves, estar a querer fechar apenas ao pastel de Chaves. Portanto, abrimos e vamos aqui tentar mostrar aquilo que são os nossos sabores. Com um pouco de tudo, desde as compotas ao fumeiro, presunto, moneadamente, que nesta época está fantástico, não é? E o resto, um pouco de tudo. O vencedor do concurso Pastel XX Gel foi o pastel confeccionado pela Carina Produtos Alimentares Padaria Barroso, para além de ser o pastel com maiores dimensões, foi o que manteve o formato mais semelhante ao original, um dos critérios de avaliação mais importantes do concurso.